Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui, finalmente, com o vídeo que vocês tanto pediram, né? Que é o vídeo sobre o Notion, e eu juro que teve um bom motivo pra eu demorar a gravar esse vídeo. Eu queria gravar, mas antes de eu gravar, eu fiz uma coisa, né? Eu mandei uma proposta comercial pra equipe do Notion, e eles toparam patrocinar não apenas esse vídeo aqui que vocês estão assistindo agora, mas três vídeos completos só sobre o Notion. Então assim, quem me acompanha aqui no canal sabe que desde o começo do ano eu tô usando esse programa um programa de organização maravilhoso, e muitos de vocês estavam pedindo mais conteúdo sobre ele aqui no canal. Então eu falei, gente, por que a gente não junta, né? Uma coisa que vocês querem, uma coisa que vai ser boa pra mim também, e a equipe do Notion super topou patrocinar esses vídeos, então eu falei, gente, que oportunidade perfeita de trazer esse conteúdo. Então enfim, basicamente pra explicar, vão ser três vídeos, tá? Aqui no canal, vão sair nas próximas semanas, e aí nesse primeiro eu vou fazer tudo o que vocês queriam que eu fizesse, que é contar desde o começo como é que funciona. Porque eu sei que às vezes a gente vê vários vídeos que já tem tudo montado e a gente fica muito perdido, né? Pera, como é que funciona desde o comecinho? Então esse primeiro vídeo vai ser assim, ó, eu vou pegar na sua mão e vou te mostrar como é que faz passo a passo, desde o começo, explicar cada uma das funcionalidades mais básicas, né? Claro, porque as coisas complexas realmente só com o tempo que a gente vai conseguindo descobrir e investir mais nisso. O segundo vídeo vai ser específico pra vocês, pra maioria de vocês, né? E o que eu mais uso também, que é o Notion especificamente para estudantes, né? Então eu vou mostrar pra vocês como criar uma área assim, que a gente chama aqui de workspace, né? De páginas, enfim, vou explicar tudo direitinho, especificamente para estudantes, falando das matérias, das leituras, tudo isso. E o terceiro vídeo vai ser o tão esperado tour pelo meu Notion. Então eu vou mostrar pra vocês todas as áreas da minha vida, como eu organizo tudo direitinho, tá? Então vão ser esses três vídeos, não se esqueçam de já se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra vocês poderem, né, nas próximas semanas conferirem os outros dois vídeos, tá? Então assim, antes de eu começar a filmar a tela, uma coisa muito, muito importante que eu peço pra vocês, aqui no box de inscrições vai ter o meu link personalizado pra vocês conseguirem baixar o Notion, né? E pra mim, justamente por estar fazendo um trabalho com o Notion, né, uma parceria com eles, é muito importante pra mim que vocês baixem pelo meu link, porque aí o Notion consegue ver, né, o quanto eu pude impactar e trazer pessoas pra conhecerem esse programa. Então a primeira coisa que vocês vão fazer é apertar nesse link e se inscreverem no Notion gratuitamente, tá? Então agora eu vou filmar a tela do meu computador pra ficar mais pertinho, explicar tudo desde o começo pra vocês. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários, mas lembrem, vão ter outros dois vídeos completinhos, contando tudo que eu acho que vocês querem saber. Vamos começar do começo, assim que vocês apertarem, né, no link que tá aqui no box de informações do vídeo, vocês vão cair numa página bem parecida com essa, e aí vocês vão precisar só colocar o e-mail de vocês aqui e apertar aqui nesse botão vermelho pra vocês conseguirem se inscrever no Notion, tá? Como eu disse, você pode usar ele na versão web, aqui dentro do seu navegador mesmo, ou você pode fazer o download e usar ele no seu desktop, que é o jeito que eu prefiro. E também ele tem a versão pra celular, tanto pra iOS quanto pra Android, então você pode baixar também pro seu celular e ter todo o acesso a tudo que você organizou ali, tá bom? Bom, e aí só pra falar aqui rapidinho pra vocês, como eu disse, né, se vocês se inscreverem com qualquer e-mail que vocês tiverem, vocês vão assinar, né, vocês vão ter a inscrição gratuita, que é essa daqui pessoal, que você consegue fazer muita, muita coisa, mas se você tiver algum e-mail educacional, ou se você tiver mais a sua faculdade, por exemplo, você pode fazer o upgrade pra esse plano aqui, que é bem interessante, principalmente porque você consegue fazer upload de documentos de qualquer tamanho. O plano gratuito, ele tem o limite de uploads de até 5 MB, mas enfim, isso daí vai também na sua preferência, né, do uso que você vai fazer do Notion. Com o gratuito você já consegue fazer, nossa, praticamente tudo, então enfim, eu vou mostrar, tudo que eu vou mostrar pra vocês dá pra fazer com gratuito, tá? Então assim que vocês tiverem colocado o e-mail de vocês, vocês vão cair nessa página aqui, então calma, não fiquem assustados, tá? Eu sei que tudo em inglês pode dificultar um pouco, infelizmente ainda não tem como mudar pra português, assim que tiver o aviso pra vocês, espero que tenha, mas aqui eu vou explicar tudo direitinho pra vocês, tá bom? Aqui basicamente tá falando que você pode começar com alguns templates já prontos, que o Notion oferece. Eu pessoalmente recomendo vocês apertarem aqui, limpar templates e vocês começarem do zero, porque vai ser um pouco mais fácil, tá? Então eu vou apertar aqui e basicamente sumiram todos aqueles templates e só ficou aqui algumas, alguns vídeos introdutórios, né, basicamente do que eu vou explicar aqui pra vocês, mas o próprio Notion tem alguns vídeos já explicando algumas coisas também, tá bom? Então, se você quiser, é só você vir aqui nesses três pontinhos, apertar, deletar, enfim, colocar aqui, deletar permanentemente essa página, pronto, a página sumiu, ok? Agora sim a gente pode começar do zero. Bom, e aí como eu falei pra vocês, eu prefiro usar ele na versão desktop, então é só vocês virem aqui no site do Notion, apertarem aqui nessa opção e baixarem pra usar na versão desktop, mas tudo que eu vou ensinar aqui funciona nas duas versões, então enfim, vocês usem como vocês quiserem, eu só vou mostrar pra vocês realmente a partir do programa, tá bom? Então vamos lá. Bom, e aqui agora eu já vim pra aquela página, né, que eu tava lá na web, agora eu tô aqui direitinho na versão do computador, e aí basicamente como é que o Notion funciona? O Notion funciona a partir de páginas, uma coisa muito boa dele são justamente essa questão de ter páginas dentro de páginas, mas daqui a pouco eu vou chegar aqui, ignora isso rapidinho, e vem aqui pro lado esquerdo comigo, tá vendo aqui que tá escrito o Notion da Clara, né, a Clara's Notion? Aqui é basicamente o seu workspace, e assim, vamos lá, o que que é isso? É basicamente uma área de trabalho. Tem gente que prefere ter uma área de trabalho e deixar tudo integrado dentro dela, então por exemplo, eu vou ter essa área de trabalho que chama Clara, e aqui vão ter coisas do meu canal, da minha faculdade, da minha vida pessoal, tudo junto nessa minha área de trabalho. Eu pessoalmente, eu prefiro criar áreas de trabalho separadas pra cada área da minha vida, no vídeo de tour, vocês vão ver isso direitinho, mas basicamente você aperta aqui, e você pode criar um novo workspace, ou só pra você, ou pro seu time, né, no caso aqui é só pra você, deixa aqui, e aperta aqui, e ele vai criar esse novo workspace. E aí assim que você cria um workspace novo, você pode vir aqui, nas configurações, onde tem essa rodinha, e aí você aperta aqui, né, em Workspace Settings, que são as configurações, e você consegue colocar o nome que você quiser, e o ícone que você quiser. Pronto, apertar aqui Update, já foi, tá vendo? E aí você pode fazer isso com cada um deles. E aí justamente o que eu queria explicar pra vocês, é que dentro de um workspace, você pode criar páginas. Então, tanto se você apertar aqui, quanto aqui embaixo, você vai criar uma nova página pra aquele workspace. E a partir dessas páginas, que você vai criando, como se fossem sessões de um caderno, né, sessões da sua vida, ou enfim, do que você quiser, pra você construir a sua forma de organização. Então, assim que eu aperto aqui, né, em Nova Página, vocês podem ver que vai aparecer essas opções aqui. Vou apertar aqui Open as Page, que é simplesmente pra gente visualizar melhor. Vocês estão vendo que tem duas páginas aqui criadas. E basicamente como é que funciona? A primeira coisa que geralmente a gente faz, né, é colocar um título aqui nessa página. Então, por exemplo, vou colocar aqui, sei lá, Leituras, por exemplo. E aí, aqui você tem uma série de opções que você pode escolher quando você cria uma página. Você pode começar uma página vazia, com ícone. Então, vai ser uma página em branco, e você vai colocar um ícone ali, por exemplo, de um livro, de alguma coisa assim. Completamente vazia, sem ícone. Você pode criar páginas a partir de templates que o Notion já disponibiliza pra você. Então, eu vou apertar aqui, vocês vão ver que vai abrir uma série de templates. Aqui do lado direito, vocês conseguem ver, por exemplo, templates da área de educação. Então, aqui, pra você fazer notas, por exemplo, das suas aulas, pra você calcular as suas notas, tá vendo? Já tem aqui as fórmulas direitinho. Você pode vir aqui na parte de pessoal, né, e aí vão ter, por exemplo, as suas metas. Então, aqui já vem um template de metas. Enfim, você pode usar esses templates já feitos também. É só você apertar no que você gostar mais, e apertar aqui em usar esse template, que ele já vai automaticamente transformar essa página naquele template que você escolheu, tá? Aqui a gente não vai fazer isso. Vou explicar basicamente pra vocês o que que é. Essa parte de importar. Você pode importar coisas de outros programas e aplicativos, tá? Também não vou mostrar isso agora. E aqui embaixo, você consegue transformar essa página toda em uma database. Eu não vou ficar traduzindo cada um dos nomezinhos, tá? Porque, como vocês sabem, vai funcionar em inglês aqui. Database é basicamente um desses formatos de tipos de conteúdo, assim. Por exemplo, uma tabela, um quadro, uma lista, um calendário, uma galeria. É basicamente isso. Vocês vão ver isso repetindo várias vezes aqui dentro do Notion. Se você apertar em qualquer uma dessas coisas, ele vai transformar a página inteira nisso. Então, por exemplo, apertei que eu quero uma tabela, isso virou uma página de tabela. Eu não posso mais fazer anotações livres aqui embaixo, eu não posso mais fazer nada. Eu só posso trabalhar com essa tabela, tá? Então, fiquem cientes de quando vocês fizerem isso. Sua página inteira vai se transformar naquilo que você escolheu. No caso, eu sempre acho interessante apertar nessa opção de começar em branco com ícone, né? Ou sem ícone, do jeito que você quiser. Porque assim você tem a liberdade de criar do jeito que for melhor pra você. E aqui em cima, você também consegue adicionar uma capa pra sua página, né? E se você apertar aqui em mudar capa, existe uma galeria aqui que você pode usar de graças imagens. Você pode trazer uma imagem da sua pasta, né? Do seu computador. Você pode colocar o link de alguma imagem de outro site. Ou você pode usar também essa galeria que eles disponibilizam pra você. Bom, como eu tava falando, a sua parte é puramente estética, né? Enfim, coloquei aqui uma imagem que eu achei bonita. Eu posso apertar aqui e reposicionar, atar a imagem do jeito que eu quiser, mais pra baixo, mais pra cima. Enfim, por exemplo, eu quero assim. Apertei aqui, salvei. Já mudei o ícone também, só pra ficar mais temático aqui, por exemplo. E vou colocar aqui o título dessa página de leituras, tá? Bem ilustrativo. Basicamente, o que você tem aqui é uma página em branco com o título e um ícone. E todo esse espaço daqui de baixo, você vai usar pra criar, pra escrever, pra fazer o que você quiser. Você pode simplesmente digitar aqui. Então, por exemplo, lista de leituras. Digitar o que você quiser. É um campo, um bloco de notas, assim, né? É um campo de você escrever o que você quiser. Quando você escreve as coisas, você simplesmente quer escrever um texto, por exemplo, você pode sublinhar, assim, né? Tipo, enfim, passar o mouse, deixar sublinhadinho. E você consegue deixar em negrito, em itálico, sublinhado, riscado. Enfim, basicamente, o que tem qualquer editor de texto básico. E aqui também você consegue mudar a cor, tá? Mudar a cor e mudar o fundo também. Por exemplo, deixar assim. Enfim, você pode brincar bastante com isso do jeito que você preferir. E aí, o que eu quero mostrar pra vocês, que é uma parte que é justamente a mão de a mágica acontece, né? É que, ao invés de você simplesmente escrever alguma coisa, você pode, por exemplo, transformar essa escrita que você escreveu em várias coisas diferentes. Então, por exemplo, calma que vai ficar tudo mais claro, tá? Eu vou apertar aqui, nesses vários pontinhos que tem aqui do lado desse bloco, né? Que eu escrevi lista de leituras. Eu vou apertar aqui. E vocês vão ver todas as opções que isso vai me gerar, né? Basicamente, eu posso deletar, duplicar. E essa terceira opção eu quero mostrar pra vocês, que é transformar em, né? Traduzindo, seria transformar em. Basicamente, você pode transformar em um título. Então, aqui tem vários tipos de títulos. Tem esses grandes, por exemplo, né? Esse 1. O 2, que é médio. E o 3, que é um pouco menor. Então, você consegue customizar como você quiser. Você pode transformar isso em uma página. Lembra que eu falei que o legal do Notion é justamente a construção de páginas dentro de páginas? Então, se eu apertar aqui, eu vou transformar isso daqui em uma página, que eu vou poder apertar e ter mais coisas lá dentro. Eu posso transformar isso em uma checklist, né? Uma lista de tarefas, assim, que você dá aquele checkzinho super simples. Posso transformar em uma lista, né? Ter aquela bolinha de lista normal. Posso transformar em uma lista numerada. Ou nessa lista aqui, que basicamente você consegue esconder e colocar. Esconder e aparecer o conteúdo que você tem ali embaixo. Então, por exemplo, você tem um título e você tem várias coisas, subtópicos ali. E você consegue esconder aquele subtópico se você quiser. E aí, aqui tem um negócio de código, que é uma coisa um pouco mais complexa. Tem essa coisa de você transformar o que você escreveu num quote, né? Então, tipo um destaque, assim. Assim como esse daqui também é tipo um destaque naquilo que você escreveu. Isso é muito legal pra quando você tá escrevendo um resumo de alguma matéria, alguma coisa assim. E isso daqui é pra você fazer equações aí, matemáticas também, tá? Então, basicamente, essa função de transformar em é uma coisa que provavelmente você vai usar bastante. E é só apertar ele naqueles três pontinhos. Você também pode, aqui embaixo, né? Você pode colocar uma cor, como eu disse, nesse bloco inteiro. Ao invés de você colocar só no que tá escrito, você vai colocar, tá vendo? Na linha inteira. Bom, beleza. Eu vou transformar isso daqui, então, no caso, em uma página, tá? Porque aí eu quero mostrar mais coisas pra vocês dentro dessa página. Transformei numa página. Como vocês viram, ficou com o ícone aqui. Como sempre, aperto aqui. Pronto, mudei o ícone dessa página. Se eu apertar aqui em cima, o que vai acontecer? Vai abrir essa nova página. Sempre quando você abre uma página, que você tá trabalhando aqui no Notion, você pode vir aqui nesses três pontinhos e selecionar essa opção aqui, que basicamente vai reconfigurar o formato da sua tela. Eu geralmente gosto mais de visualizar com essa opção. Então, basicamente, cheguei a uma nova tela. O que eu vou fazer nessa nova página? Eu vou apertar aqui de novo pra ela virar uma página com ícone. Eu não vou apertar pra ela virar tabela, nada disso. Vou apertar pra ela virar aqui tabela, página com ícone, tá? E aí, você tá vendo que tá escrito aqui... Tá basicamente escrito digite barra para comandos, né? O que que seria isso? Quando você aperta barra aqui no seu teclado mesmo, né? Essa barrinha aqui, você basicamente constrói blocos, tá? E aí, como eu disse, lembra daquela hora que eu tava explicando o que é transformar em... Aqui são basicamente essas mesmas funcionalidades, tá? Não todas, 100%, mas essas primeiras mais básicas são isso. E aí, o que eu quero mostrar pra vocês é que quanto você vai descendo aqui, você tem outras opções. Então, por exemplo, você pode mencionar uma pessoa se você estiver trabalhando num espaço colaborativo. Você pode mencionar uma outra página do Notion, uma data... Você pode colocar um emoji, né? Simplesmente. Equação matemática. E aqui chegamos à parte mais divertida, que é justamente... Lembra que eu falei pra você não transformar a sua página inteira numa tabela? E sim você acrescentar uma tabela na sua página? É por aqui que você vai fazer isso. Então, por exemplo, essa lista de leituras, eu quero transformar ela numa tabela de leituras pra organizar os meus textos, os meus livros e tal. Então, se eu apertar aqui, eu vou acrescentar uma tabela dentro dessa página. Bom, então aqui, por exemplo, eu criei essa tabela. E vocês podem ver que aqui embaixo eu continuo tendo liberdade pra escrever o que eu quiser. Diferentemente se eu tivesse transformado essa página toda numa tabela, tá? Aqui é simplesmente como se eu tivesse acrescentado um bloco e essa tabela tá aqui nesse bloco. Bom, vamos lá. Essa é uma tabela, mas é uma tabela que funciona de forma um pouco diferente do que talvez vocês sejam acostumados. Eu vou colocar aqui, por exemplo, textos, tá? Enfim, só pra ser ilustrativo. Basicamente, cada uma dessas colunas da tabela aqui se chama de propriedades. E aí cada coluna pode ter propriedades diferentes. O que isso significa? Aqui, por exemplo, vocês estão vendo? Essa propriedade é a propriedade do título, né? Que você não pode mudar. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar o título do texto, né? Que seja. Aqui, por exemplo, já tem... é uma outra propriedade. Como é que você muda? Como é que você descobre o que são essas propriedades? Você vai apertar aqui em cima e você vai vir aqui, né? Em tipo de propriedade. E aí aqui do lado vão abrir todas essas propriedades, né? Que são possíveis de você colocar na sua tabela. Então aqui, por exemplo, em tags eu posso dar um nome aqui de tipo de texto. Por exemplo. Enfim, sei lá. Só pra ilustrar. E aí eu vou apertar aqui e escrever... É uma dissertação. Vamos supor. Vou criar essa opção aqui. Tá vendo? Criei. Pronto. Agora eu já tenho três opções aqui de texto. Se eu quiser mudar as cores, eu só vir aqui nesses três pontinhos. Posso deixar cada uma de uma cor assim. No caso aqui tá a propriedade de seleção múltipla, né? Por isso que eu pude selecionar essas três tagzinhas. Se eu vir aqui e colocar apenas select, eu vou ter que selecionar uma das três, tá? Isso é muito bom pra você organizar. E aí aqui, por exemplo, eu vou colocar data só pra ilustrar pra vocês. Eu posso arrastar a coluna pra onde eu quiser. Vou colocar aqui data de leitura. Vou apertar aqui e já vai aparecer o calendário, tá? É importante, se você quiser que fique como a gente usa aqui no Brasil, né? Vem aqui em formato de data. E aí aqui você já escolhe igual a gente usa. Que é dia, mês, ano. Que aí já vai ficar tudo direitinho pra vocês. Vou colocar aqui a data de hoje, por exemplo. Pronto, a data da leitura dessa tese vai ser essa. Se você quiser colocar uma data de começo e uma data de fim, você tá apertado aqui na data de começo. Vem aqui em data de fim. Aciona, né? Esse botãozinho vai ficar azul. E aqui você vai poder selecionar, então, por exemplo, dia 4. Eu vou ter que terminar. E aí, tá vendo? Já vai ficar aqui selecionado o que você vai ler do dia 2 ao dia 4, por exemplo. Tá bom? Aí, por exemplo, aqui também. Outra propriedade que eu posso criar que é bem legal. É tipo o status, assim, da leitura, né? Por exemplo. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o select de novo. E aí eu posso ter não lido. Tá? Então, você aperta aqui, por exemplo, esse texto não foi lido ainda. Aqui em andamento, tá? Basicamente, sei lá, você vai criando, né? De acordo com o que você preferir. E o que é legal é que cada um desses títulos aqui, desses textos, é uma página, gente. E isso é maravilhoso. Por quê? Se eu apertar aqui em abrir como página, eu posso simplesmente colocar um resumo do texto aqui dentro já. Fazer um fichamento por aqui, né? Então, como eu disse, você pode apertar aqui e começar a escrever o resumo do seu texto direitinho, né? Enfim, do jeito que você preferir, do jeito que você quiser organizar isso, tá? Então, é outra dica aí que eu dou pra vocês de organização. Mas no próximo vídeo a gente vai focar um pouco mais nisso. O que eu quero mostrar pra vocês agora é uma coisa que pode assustar no começo, mas eu juro que é mais fácil do que parece, tá? Vocês estão vendo que aqui existe a opção de adicionar uma visualização? Então, aqui, basicamente, eu vou apertar em cima e vocês vão ver que ele vai me dar uma série de possibilidades de eu visualizar essa tabela de outras formas. Por exemplo, eu posso visualizar ela naquele método de quadro, aquele método de Kanban, que talvez vocês já conheçam. Então, eu vou apertar aqui, por exemplo, vou apertar aqui em criar. E olha aqui, gente, ele foi organizado, no caso, foi organizado por dissertação, tese e artigo. Mas eu vou mostrar pra vocês como faz pra organizar por lido ou não lido em andamento. Por exemplo, você vai poder brincar com isso, né, e ver de formas diferentes. Assim como, por exemplo, se eu apertar aqui de novo e eu colocar mais uma visualização, eu posso colocar a visualização de calendário. Vou apertar aqui criar e olha aqui, vocês já vão ver qual texto vocês vão ter que ler a cada dia, porque a visão de calendário te permite justamente isso, né? E aí, como é que faz, por exemplo, se eu quero organizar, não por dissertação, tese e artigo, mas sim pelo status do andamento da leitura daquele texto, né? É só apertar aqui nos três pontinhos dessa tabela. E tá vendo essa opção aqui? É agrupar por. Então, por exemplo, vou apertar aqui. Ao invés de eu agrupar por tipo de texto, eu quero agrupar por status. Pronto, não lido, lido em andamento. Essa parte aqui é uma parte obrigatória, na verdade, né, que ela tem que ter, que é um status neutro, assim, que eles criam. Que pode ser útil pra você em alguns momentos, em outros não. Então, se você quiser meio que esconder isso, é só apertar aqui. E aí, ele vai, tipo, vir pra cá e ficar, tipo, escondidinho ali. E aí, você pode só ignorar que ele existe e pronto. Você vai decidir se essa categoria vai fazer sentido ou não pra você. No caso aqui, claramente, tá ao contrário, né? Eu quero em andamento no meio, então eu vou pegar aqui e simplesmente arrastar pra cá. Pronto. E o legal dessa visualização é que você pode simplesmente pegar esse texto e colocar aqui. Agora ele tá em andamento, agora ele foi lido. Tá vendo? É um jeito muito mais fácil de você organizar, assim, né, e poder visualizar as suas tarefas dessa forma, tá? E aí, gente, dentro de cada uma dessas visualizações, essas possibilidades de visualizações, você tem outras funcionalidades também que vão te ajudar a visualizar e organizar o conteúdo que você tá colocando aqui. Então, por exemplo, aqui nesses três pontinhos, você tem os filtros e o sort, que é, tipo, a organização, né? Eu não sei direito como traduzir isso. O filtro, o que que é? O filtro você vai, basicamente, né, realmente filtrar os conteúdos que estão ali. Então, por exemplo, vou apertar aqui em adicionar filtro, tá? Aqui, adicionar filtro. E eu posso filtrar pelo título, pela data, pelo status, enfim, o que eu quiser. Então, por exemplo, vamos supor que... Vamos aqui no tipo de texto, tá? Eu quero só os textos que são, né? Que são, assim, traduzindo, basicamente seria isso, dissertação. Tá vendo que os outros sumiram aqui na tabela? Eu tô vendo agora só a dissertação. E a outra coisa que eu falei pra vocês é a questão disso, né, do sort. Vou apertar aqui e aí o que que tá falando? Que você vai usar essa função justamente pra você ordenar as suas tarefas por prioridade, por data de criação, enfim, pelo que você quiser. Então, por exemplo, eu posso organizar isso pelo tipo de texto, né? Se é artigo, se é dissertação e tal. E aí, lembrem, por exemplo, aqui não tá aparecendo o tipo de texto, né? Se eu quiser que apareça, eu posso apertar aqui nos três pontinhos, vir aqui em propriedade, e aí tá vendo que não tá adicado, assim, selecionado o tipo de texto? Se eu colocar, ele vai organizar por esse tipo, tá? Então, aqui tá, por exemplo, o tipo de texto, né, do menor pro maior. Seria, basicamente, do primeiro pro último. Que primeiro e último é esse, né? É a ordem que você colocou aqui da propriedade. Então, vai ser primeiro dissertação, depois tese, depois artigo. Posso colocar a opção de organizar por tipo de texto e por data, por exemplo, tá? E aí eu posso ver se eu quero priorizar data, né? Então, a data vai ser o primeiro, a primeira coisa que ele vai organizar. Então, por exemplo, esse daqui que eu tenho que ler primeiro, ele vai subir, né, na minha lista. Ou colocar o tipo de texto. E aí, esse daqui que é o artigo que vai ficar em cima. E aí, lembrem, em cada uma dessas visualizações tem esses filtros e essas ordenações. E, por exemplo, ah, esse texto aqui era pra ler no dia 5, mas não vou conseguir, vou ter que ler no dia 6. Vou pegar e vou arrastar pra cá e automaticamente, né, claro, em todas as outras visualizações ele vai mudar a data, né? Então, gente, é basicamente assim que o Notion funciona. Você vai ter páginas, dentro de páginas, dentro de páginas, organizando da forma que você preferir. E aí, por último, o que eu quero mostrar pra vocês, que talvez seja legal, se vocês quiserem compartilhar, enfim, ah, quero compartilhar essa minha tabela com alguém, enfim, esse tipo de coisa, você pode compartilhar uma página inteira, né? Tipo, essa página de leituras com outra pessoa. E aí, pra você compartilhar, você pode apertar aqui, tá vendo? Tem share aqui em cima. E aqui você pode convidar alguém, né, pra colaborar com você. Então, você vai colocar o e-mail dessa pessoa, ela tem que ter o Notion também. E aí, você vai decidir se ela pode editar, comentar ou só visualizar. Ela não pode ter o acesso completo porque você precisa do outro plano, né, pra isso. O plano gratuito não permite. Mas permite que ela edite e tal, só não permite que ela própria compartilhe como se ela fosse a dona daquela página, né? Você vai continuar sendo a dona e ela vai editar, enfim, comentar, visualizar, fazer o que ela quiser ali dentro, tá? Então, só você colocar o e-mail dela aqui ou o nome e vai dar esse convite pra ela. E aí, suas páginas aqui na esquerda vão ficar separadas entre as privadas e as compartilhadas. Bom, gente, então foi esse o vídeo. E qualquer dúvida que tiver ficado, é só vocês deixarem aqui nos comentários. Mas lembrem-se, a partir de agora, né, vão sair mais dois vídeos especificamente sobre o Notion, que eu acho que talvez contemplem algumas dessas dúvidas, mas não deixem de deixar aqui de qualquer forma, beleza? E, por favorzinho, não se esqueçam, se vocês puderem, se vocês não tiverem uma conta ainda no Notion, né, se vocês puderem usar o meu link, isso me ajuda demais, demais, demais. E se por acaso você achar que esse vídeo pode ajudar, alguma amiga, amiga, algum familiar e tal, também envia esse vídeo pra poder compartilhar esse trabalho que eu tô fazendo e trazendo aqui pra vocês, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. E fiquem atentos para o próximo vídeo. Um beijão pra vocês e até a próxima! E até a próxima!